Um carro desperta em nossos corações diversas emoções. Um ícone vai nos despertar todos os sentidos. São seis gerações, evoluindo, crescendo, se desenvolvendo. Um carro que vai te levar a fazer coisas que você nunca imaginou que seja capaz de fazer. Quando o Ford Mustang chegou ao Brasil, infelizmente, eu já tinha perdido a visão. Então, essa sexta geração, eu conheço só no tato, só passando a mão pelo carro. Não tem como deixar de se emocionar quando houve um ronco de um motor que você sabe que é uma máquina muito especial. Então, isso fascina. E aí 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 Este vídeo foi produzido em circunstâncias específicas em local isolado, com a supervisão de profissionais, em total respeito às normas de segurança. Os espectadores não devem tentar repetir essa experiência por envolver riscos na segurança. E aí E aí E aí E aí